Escolhe seis cartas. Você vai viajar. Eu vou pra Asper. Marcão vai me levar. Amiga, hein? Os apresento paraíso! Marcão! Você me traiu! E a viagem? A gente não vai, né? Passar o carnaval. Em Salvador! Que gostoso esse Fred. Gato. Não faz o meu tipo, não. Não precisa ter pressa pra escolher. Tem que me acompanhar, por favor? Desculpe, eu não falo português. Sim, você pode, mas eu posso explicar. Mas eu esqueço. Se eu abrir mão do cachê, eu posso levar três pessoas comigo. A gente vai ter que... For you, em inglês. Eu não falo muito bem também. Tranquilo, se lhe gosta, podemos falar em espanhol também. A gente lê... Gente, a Luana. Eu sou muito fã do seu trabalho. A gente pode fazer uns stories. Senhoritas, pode. Ele fala em espanhol, ele fala tudo. Ei, 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 ei. Mulheres do Pomão! Com, licença, voce pode. Só que campus sabia como cuid��고 Com, licença. Até a próxima. Com licença.